Olá pessoal, eu sou a professora Graciele, sou formada em ciências biológicas e hoje a nossa aula vai ser de ciência do oitavo ano do ensino fundamental 2. E o assunto vai ser célula, a unidade básica dos seres vivos. E aqui está a sequência da aula, onde nós estaremos aprendendo sobre célula, teoria celular, tipos de célula, membrana plasmática, núcleo e organela citoplasmática. Então a célula, ela é a menor parte, a menor unidade de um ser vivo. Ou seja, para vocês melhor entender, uma casa, ela não é formada por tijolos? Então, quando o pedreiro está ali construindo, ele vai montando tijolinho por tijolinho até formar uma casa, não é isso? Então a menor unidade de uma casa é o tijolo e assim são as células também. A menor unidade de um ser humano, de uma plantinha, é a célula. Elas se juntam, formam os tecidos, os tecidos por sua vez se juntam, formando os órgãos, até chegar em um organismo completo. Então, as células são de várias formas, como por exemplo, as células musculares, que tem um formato diferente das células sanguíneas. As células dos neurônios são bem diferentes das células cardíacas e ainda existem as células intestinais e inúmeros outros formatos de células. Cada uma apresenta funções bem diferentes a depender em que órgão, em que tecido elas estão presentes. Então, as células, elas só foram descobertas a partir do surgimento do microscópio, que é esse instrumento aqui, que possui uma lente e essa lente amplia em 20, 40, até 100 mais milhões de vezes o campo de visão. E aí, substâncias, micro-organismos que antes não eram conhecidos pelos seres humanos, passaram a ser conhecidos com o surgimento do microscópio, como as bactérias, que a gente não consegue visualizar, né? Outros micro-organismos, como algas protozoários e inclusive a célula. E foi Robert Rourke que descobriu. Ele analisando um pedaço de cortiça, que é um material vegetal morto no microscópio, ele observou que existia cavidades desse material. Ele não sabia o que significava essas cavidades, ele deu o nome de cada cavidade dessa de célula, porque célula significa pequeno compartimento. No entanto, os microscópios mais antigos não dá para visualizar o que tinha dentro dessas cavidades. Só com o aprimoramento desses microscópios, como hoje nós temos o microscópio eletrônico, que dá para aumentar bem mais vezes do que os microscópios mais antigos. E aí, pode visualizar que estruturas, que substâncias existem dentro de cada célula. Inclusive, até mesmo o material genético, o nosso DNA, dá para ver no microscópio elétrico eletrônico. E aí, confirmou-se a teoria celular em que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Mas esse é um assunto que nós vamos ver mais adiante. Então, os vegetais possuem célula, todos os animais são formados por células. Então, todas as células são constituídas basicamente por núcleo, membrana e citoplasma. Todas. Apesar de todos os seres vivos serem formados, serem constituídos por células, existem células que são unicelulares, que são aqueles seres que possuem apenas uma única célula, como a bactéria, a ameba, entre outros, o micro-organismo. E existe também os seres formados por células que são considerados pluricelulares, que, no caso, nós possuímos várias células, assim como as plantas também, outros animais. E o fungo são constituídos por milhões de células. As células, elas podem ser de dois tipos, procariontes e eucariontes. As células procariontes são representadas pelas bactérias e arqueobactérias, né? Vamos ver a diferença entre as células procariontes e eucariontes. As células procariontes, ela possui membrana, como todas as células, possui o citoplasma, porém, aqui está a diferença. Ela não possui a membrana nuclear. O que seria essa membrana nuclear? É uma membrana que existe nas células eucariontes, que delimita o material genético, que delimita os cromossomos onde está contido o nosso DNA. Aqui, no caso, é o núcleo, a membrana delimita, formando um núcleo, e aqui o material genético fica aqui dentro, restrito ao núcleo. Já nas células procariontes, não. O material genético fica disperso em todos, em todo o citoplasma. As células procariontes são representadas apenas pelas bactérias e arqueobactérias. Já as células eucariontes são todos os outros demais tipos de animais, tanto os seres vivos como os vegetais. Além disso, além desse núcleo, dessa membrana nuclear que existe nas células eucariontes, contém também uma rede de membranas que faz com que essas células sejam bem mais complexas do que as células procariontes. Existe também diferença entre células animais e células vegetais. Todas as células, tanto animal como vegetal, possuem núcleo, como a gente já viu. Possui o nucleolo, que é uma estrutura que fica dentro do núcleo, formado por RNA, que a gente vai entender isso posteriormente. Possui o retículo entoplasmático rugoso, retículo entoplasmático liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomo, complexo de Goji, mitocôndria, citoplasma, peroxissoma e ribossomos. Não se assuste com essas rumas de nome aqui que é meio estranho, mas nós vamos estar estudando a função e para que serve cada uma dessas estruturas faladas. Então, todos esses nomes aqui, todas as estruturas existem tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Porém, o excentrio só existe nas células animais, não existe nas células vegetais. Já as células vegetais apresentam cloroplasto, que a gente vai estar vendo também qual a função desses cloroplastos e apresenta também parede celular, que, com a maior agitez nas células vegetais. Então, começando a entender um pouquinho sobre a estrutura, como é formado as células, ela possui uma membrana plasmática, que é a membrana que delimita a célula do meio externo. Ela impede que o líquido, as substâncias presentes ali no meio interno, passem para o meio externo. Ela é considerada semipermeável. É esse termo que a gente usa, que é permeabilidade seletiva. Ela apresenta essa permeabilidade seletiva. E o que seria essa permeabilidade seletiva? Ela é capaz de selecionar aquilo que é interessante, aquilo que interessa para a célula. Então, ela seleciona a entrada de substâncias como nutrição, substâncias que são necessárias para a nutrição, oxigênio e outras substâncias necessárias que vai favorecer as células, a atividade das células. Ela, quando a gente amplia aqui essa membrana, a gente vai encontrar uma estrutura assim. Ela é formada por fosfolipídos e por proteína. Então, a gente costuma dizer que a constituição dela é fosfolipídica. O núcleo. O núcleo é uma das partes bem importantes da célula, porque é aqui no núcleo que vai estar ocorrendo todo o comando de tudo que a célula precisa, todas as atividades que a célula precisa desempenhar, vai estar sendo comandado pelo núcleo. Isso porque é no núcleo que está situado o nosso material genético. É no núcleo que está ali o DNA, que está dando as ordens para que toda célula desempenhe as determinadas funções necessárias para a sobrevivência da célula. Então, no núcleo está contido aqui o cromossomo e o cromossomo é formado por uma molécula de DNA. Então, o citoplasma, ele é constituído por uma substância gelatinosa que vai desde a membrana plasmática até o núcleo. Essa substância gelatinosa tem aderido no citoplasma, nesse líquido, algumas organelas que desempenham funções vitais para que a célula possa sobreviver. E nós vamos estar estudando cada uma dessas funções, como a organela com a mitocôndria, o lisossomo, o centríose e o complexo de Golgi. Elas todas vão estar trabalhando em prol do desenvolvimento da célula, para a manutenção da célula. A mitocôndria, ela vai ser responsável pela produção de energia através da respiração celular. Então, toda a energia que a célula vai precisar é a mitocôndria que vai estar responsável por essa produção. Aqui está, é uma estrutura em formato de bastão, aqui dentro está a matriz mitocondrial, as cristas mitocondriais, que são essas membranas, a membrana interna e externa, ela é formada por duas membranas. E essa organela, essa pequena organela, ela é capaz de utilizar açúcares como glicose, como o oxigênio que nós respiramos e, por meio da respiração celular, ela produz energia, a energia suficiente que a célula precisa. Além disso, ela produz resíduos de água e de gás carbônico. O gás carbônico vai ser liberado para o ambiente externo. Já o retículo endoplasmático, ele está responsável pelo transporte. Todo o transporte de substâncias que ocorre na célula é realizado por esse retículo endoplasmático. E existem dois tipos. Existe o liso, que está responsável pela produção de lipídios, que é esse aqui, lisinho. E existe também o rugoso, que está associado com a produção de proteínas, que é esse aqui. Aqui, onde a gente pode observar que existe inúmeros pontinhos. Esses pontinhos são os ribossomos. É por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, por causa desses ribossomos aderidos na membrana. É nos ribossomos em que vai estar ocorrendo a produção de proteína. Já o complexo de Golgi, ele é uma bolsa membranosa e achatada que auxilia no armazenamento e na distribuição de substâncias. Por essa função, ela é conhecida como escretora. Todas as substâncias que são produzidas na célula, como por exemplo as proteínas, elas são empacotadas, elas são armazenadas no complexo de Golgi e conforme a célula for precisando, essas proteínas vão sendo liberadas. Além de outras substâncias que são produzidas também, como por exemplo os lisossomos, que são produzidos também no complexo de Golgi. Os lisossomos, que são produzidos no complexo de Golgi, eles possuem enzimas digestivas. Por isso, eles realizam a digestão intracelular. Ou seja, quando existe alguma parte da célula, alguma substância que não está sendo mais útil para aquela célula, essa bolsa que contém enzimas digestivas engloba a substância. Aqui tem um exemplo de uma substância, de uma substância aqui, que foi englobada pela célula. Aqui está o lisossomo. Então, esse lisossomo se aproxima dessa substância, engloba essa substância, depois as enzimas digestivas presentes aqui digerem toda essa substância aqui mais escura, que está já a substância já digerida, e depois eles lançam para fora da célula. Aqui a gente pode observar que é uma substância sólida. As células, elas podem englobar tanto substância sólida, quanto substância líquida. Quando ocorre englobamento de substância sólida, a gente fala que é um processo de fagocitose, onde as células se aproximam da substância sólida, lança projeções da membrana, e engloba aqui essa substância sólida, conhecida como fagocitose. Quando ocorre englobamento de partículas líquidas, a gente fala que ocorreu pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, da mesma forma como ocorreu a fagocitose. Então, os centríolos encontrados apenas em células animais, como a gente já viu, é uma estrutura cilíndrica geralmente encontrada aos pares. Ele está associado com a divisão celular. Todas as vezes que a célula está se preparando para dividir, esses centríolos, eles emitem fusos acromáticos, favorecendo e facilitando a divisão da célula. Além disso, eles dão origem também aos cilos e flagelos. Sobre essa organela, ela é de suma importância, ela é peça fundamental para a divisão celular, e será também mais estudada em outro assunto de divisão celular. Já os cloroplastos, presentes apenas nas plantas, são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese, que é a produção de carboidratos. Ou seja, vai produzir energia. Aqui está um exemplo de cloroplastos, onde também possui dupla membrana, externa e interna. Possui tilacóides, que é cada substânciazinha, cada estrutura dessa aqui em formato achatado, e o conjunto do tilacóides vai formar o grano. O cloroplasto, assim como as mitocôndrias, possui também seu próprio material genético, possui o DNA. Então, qual a importância desse cloroplasto para as plantas? Esse cloroplasto possui pequenos pigmentos chamados de clorofila. E essas clorofilias, elas têm a capacidade de conseguir absorver a energia do sol. E com essa luz, ela produz a energia química, que é fundamental para o desenvolvimento da planta. No caso, apenas as plantas que possuem cloroplasto, então, elas é que realizam fotossíntese. Então, com pequenas substâncias materiais para produzir carboidratos, ela usa, a planta utiliza gás carbônico, utiliza água, e com a energia do sol, produz glicose e oxigênio. Já o vaculo, também presente apenas nas células vegetais, contém líquidos e pigmentos, além de diversas outras substâncias que são armazenadas ali, conforme a célula for necessitando das substâncias contidas aqui. O vaculo, dependendo da espécie de planta, pode ser menor, ou então, ainda pode tomar todo o espaço celular. A parede celular, também presente apenas nas células vegetais, é uma estrutura resistente, formada por celulose e glicoproteínas, ela protege a membrana plasmática, que está aqui, abaixo da parede celular. E quando a folha é jovem, a parede celular, ela é pouco rígida, e faz, permite com que as células cresçam. No entanto, quando as células entram na maturidade, essa parede celular, já fica, já alcança uma rigidez, que faz com que as células não cresçam. Fica ali do tamanho, em que a parede celular permee. E aprendemos também, sobre as organelas citoplasmáticas, que é constituído por mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular, pelo retículo endoplasmático rugoso, e o liso, ambos estão associados ali, com o transporte de substâncias, o rugoso produz proteína, e o liso é responsável pela produção de lipídios, o complexo de gould, que exerce função de secreção celular, que está ali responsável pelo armazenamento de substâncias, e depois libera, conforme as células forem precisando. Os lisossomos, que contém bolsas digestivas, que vai estar ali degradando, substâncias que não estão sendo úteis, não estão sendo mais necessárias para a célula. E o núcleo, que contém... Não, nunca foi falado. É isso, espero que vocês tenham aprendido, e outras... No quê? Aí você fala até a próxima aula. Volto de novo para finalizar. Tá. Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto, e na próxima aula, daremos continuidade. Tchau. Obrigado.